Eu tenho res, agora eu perdi Um inimigo restante Satilax Ei, quem tem essa axe? Atacores! Valeu! Valeu! Mais um C.B. aqui é a Sage Muito C.B. Tinha um garagem, não tinha? A Sage passa a bomb Dois C.B. Dois C.B. Dois C.B. Dois C.B. Um inimigo restante 30 segundos restantes Tá com quanto? 10 de vida, 10 de vida Vou entregar Ah, C.B. C.B., C.B. Seu trabalho está terminada Minha resposta é a mesma coisa Boa boa Segunda up Segunda up Tchau! 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 Tchau!